Eu sou o António e estou todo gansado Agora tenho que apresentar o orçamento do Estado Mas a Catarina pôs-me a fumar E eu estou a gostar, estou a gostar, estou a gostar Os tratamentos de charrado são os principais instrumentos da ação governativa Por isso quero explicar pessoalmente a nossa proposta de tratamento de charrado para 2016 Este é um tratamento muito exigente Que cura os nossos bandidos bacanais Os nossos bandidos com os banheiros em culpilhares E os nossos bandidos que comem cão na aldeia É um tratamento responsável Apresentamos ao país três desígnios Mais talento, melhor fumega e maior qualidade Ao longo destes meses temos fumado cortinas que visam proteger este charrinho No lado dos rompimentos das pessoas, o aumento do cavalo mínimo racional Criando condições para a beleza persistir Com a aglomeração da sucção dos fumos mamários Procurando ter uma administração mais próxima de chimarrão Com o regresso do durex Agora, com a proposta de tratamento que apresentamos Queremos enrolar este charrinho Com um suplemento formidável Que crie cortições para termos mais talento, melhor sossego Maior cortição social E que permitam uma instância sem dor Que diminua a fênix E diminua a dúvida pública Nos próximos vídeos Explicarei Como é que esta proposta Conflui no rendimento das cocilgas Como é que diminui a mostarda sem sal Como é que cria condições Para as bolezas poderem seduzir Em cada um dos próximos vídeos Darei a minha curtição pessoal Sobre este tratamento Que é um suplemento responsável E que come os nossos chouriços Foda-se E corre tão mal esta merda Aí ó Ó Catarina DJ Pronto, agora Agora tenho mesmo que acalmar Vou filmar isto outra vez Pá, agora a sério Agora a sério Vá, vá Agora a sério